Mesmo não entrando com o intuito de competir, a Acadêmicos do Grande Vale vem com tudo e apresenta também a sua Rainha da Bateria. Com um tema relacionado à arte, o samba vem representado pela bela Jéssica Sartoli, de apenas 16 anos. Escolhida para o posto de Rainha, Jéssica inicia neste ano uma história junto à agremiação. Sempre que puder, eu quero estar junto, estar participando, fazendo a festa com a Acadêmica. Muito trabalho, muitos ensaios principalmente, já estar na avenida com o pique todo. Jéssica vem conquistando seu espaço, com seu jeito simpático e alegre de ser. Mesmo com pouca idade, ela sabe da responsabilidade que carrega. Sabe que mesmo não competindo, a intenção é que a escola seja aprovada nos quesitos para que ano que vem entre oficialmente como a quarta escola da competição. Como é uma escola nova, a gente pretende fazer uma escolha de qualidade, para assim ganhar a simpatia do público. Mas é ensaio de segunda à sexta, todas as noites, a partir das oito horas, vamos estar ensaiando para chegar com tudo na avenida. Alô, acadêmicos do grande Vale, entra em cena, vamos junto! Academia chegou, dando um show à parte, Ficando sete, fazendo arte, De vermelho e branco o caldeirão vai beber, Sou acadêmico, olha a academia chegou, Academia chegou, dando um show à parte, Ficando sete, fazendo arte, Ficando sete, fazendo arte, De vermelho e branco o caldeirão vai beber, Sou acadêmico, muito prazer, Mas olha, olha, Eu cheguei agora, Meio em cima da hora, Pra levantar seu astral, E aí? Radiando a alegria, Vivendo a magia do meu carnaval, Com teatro, cinema, televisão, Vou entrar em cena, Cantar com emoção, Eu sou!